Gente, olha o que já chegou aqui pra mim. Os produtinhos da Avon, gente. Chegou com antecipação, com antecedência. Boletinho pra pagar. Vou levar essas caixas lá pra cima e vou abrir junto com vocês. Olha, duas caixas, gente. Será que eu precisava tanto assim? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer a abertura da caixa da Avon. Eu já abri aqui pra ver mais ou menos se veio faltando alguma coisa. Eu acho que sim, mas não tenho certeza, tá? E eu que vou mostrar pra vocês. Olha que linda, gente. Quem tá na capa da próxima campanha? A Juliette. E tem bastante lançamento de produto na revista, viu, gente? A revista Moda e Casa da Avon também. Tem várias coisas bem legais. Quem tiver procurando coisas do Mickey não vai ter mais já nessa revista aqui, tá? Vai ser outras coisas. Do Mickey não tem nada, tá? Aí, esse aqui é de uma cliente. Que é uma cinta. Essas coisas de modelar, sabe? É uma bermuda modeladora, tá? Ela é nesse tom aqui, ó, de bordô. Aí, da mesma cliente, esse Renew Solar Advanced, tá? Fator 50, anti-idade, ele é mate, anti-oleosidade. É um produto maravilhoso. Vem super bem também. Pode ser usado o ano inteiro. Esse aqui é de outra cliente. Deixa eu continuar aqui, gente. Eu tive que dar uma paradinha aqui no vídeo. Vamos lá. Ó, eu pedi pra pronta entrega, luvas de silicone que o cliente tá pedindo e eu tava sem. Então, eu pedi uma, duas, três. Eu acho que foi só três mesmo que eu pedi. Aí, eu pedi, eu acho que foram dois. Se eu não me engano. Porque um vinho e o outro gel é do kit. Que é o dia e noite. Tá? Com o dos olhos. Ó, então, um dos olhos já está vendido. Que é da cliente. E um noite também. Eu vou ter esse aqui disponível à pronta entrega. E mais um dia. Então, são dois dias que eu tenho à pronta entrega. Aí, esse perfume aqui é de uma cliente. Esses dois rolons também é de outra cliente. É rolom. É, não é rolom. É desodorante em creme, sabe? Não é rolom, não. E esse... Ah, tá. Esse aqui é de uma cliente também. Vinho e velhote. Esse aqui também é da cliente. A vizinha aqui. Gente, esses olhinhos... Eu falei olhinho, mas é serum, tá, gente? Pra cabelos lisos. É ótimo. É ótimo esses produtinhos assim, vovô. Gente, olha que legal esse produtinho aqui que a cliente pediu. Ele é um gel. É secativo pra espinhas. Ele é bem potente. Inclusive, eu tô até querendo comprar um desse. Mas como eu sempre tô usando o produto, eu tô... Por isso que eu ainda não peguei. Mas, gente, é muito bom esse produtinho aqui, viu? Quem já usa e vê resultado, depois me manda pra eu comprar. Ó, eu fiz pedido desse esfoliante, que é o que a gente tava querendo. E aí, eu já coloquei de mais um pra pronta entrega. E fiz a reposição desse esfoliante aqui, pros pés extra secos, ó. Com manteiga de karité. Gente, esse produtinho aqui, ele sai muito. Vende muito bem. Ó, gente. Esse aqui é o óleo, tá? Óleo de tratamento restaurador. Esse é olhinho mesmo de cabelo. Ele é muito bom. Eu já usei dele. Eu tenho dele também. Ele é ótimo. Você vê diferença quando o seu cabelo... Você começa a aplicar nas pontas do cabelo. Aqui tem mais revista, né? Mó de casa. Uma revista da consultora, né? Da representante brasileira. Aí tem aqui a outra caixa. Gente, esses fachos que em tudo eu guardo, pra poder colocar nos produtos que é vendido pela Shopee. Gente, olha essa meia aqui, que eu já até abri. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Gente, o tamanho dessa meia que eu peguei pra mim. Olha o tamanho dela. Bem comprida. E aí, eu já pedi uma pra deixar a pronta entrega, caso alguém queira. Tá? Ela é um tamanho único. Ó. Tá? É um tamanho único. Ela tem uma estampa bem linda. Ó. Ela não é, assim, fininha, mas também não é grossa. Tá? Eu tô pegando nela aqui pra vocês, pra sentir, ó. Ela não é fininha, mas também não é grossa, tá? E acredito eu que seja o ideal, pra não ficar aquela coisa muito grossa debaixo da calça, tá? Então, eu acredito que ela seja perfeita. Aí, a cliente, ela pediu esse kit aqui, que tem aqui dentro, vem mais duas tigelinhas menorzinhas, né? Da mesma cor. Só não abrir, gente, porque já tá lacradinho, não vou nem romper o lacre, tá? A mesma coisa que a gente pediu esse joguinho, assim, de potes, ela pediu esse suporte, tá? Pra colocar toalha, papel alumínio. Eu tenho, e é super prático, porque eu super recomendo, gente. Aí, tem uma cliente que pediu... Olha que lindo, gente, esse potinho, não é tão lindo? Gente, eu tô no lojo com esse potinho. Aquele potinho, ele é um jogo, é um kit, é um kit, na verdade. Vem com essa bolsinha junto, que eu não vou tirar aqui do plástico, não. Mas ele é uma malinha, uma bolsinha, a coisa mais linda, gente. Se eu achar a foto do kit, eu mostro pra vocês, tá? Vejam essa garrafinha, meio que uma lancheirinha mesmo, né? Ó, esse aqui é da minha vizinha, que ela pediu. Que graça, né, gente? Esse copo das princesas, que é um sábado. Esse aqui também é da mesma cliente, a minha vizinha. Porque tava na promoção, né, gente? Pedia três copos, dez reais cada um. Olha que lindo esse do Rupin, da The Avengers. Ó, esse aqui também. É da mesma cliente, a vizinha. Vem outro potinho aqui dentro. De lanchinho, né? Pra guardar o lanchinho pras crianças, ó. Lindo, né, gente? Muito prático. E é ótimo, assim, pra quando vai levar as crianças no parque, né? Levar um lanchinho. Ó, gente. Esse aqui também é de uma outra criança. Uma lanchinha para os pés. Legal, né, gente? Ela tem um tamanho bom. Esse aqui é de uma outra cliente também, que mora aqui perto de casa. Que não veio no pedido anterior. Ela pediu novamente, né? Mas a Avon voltou a fazer isso, viu, gente? De faltar produto. Não sei porquê. Essa bolsinha aqui, ela é um brinde. Que eu ganhei, porque eu pedi três produtos Power Stay. Vocês viram o anúncio que eu fiz? Vocês viram o anúncio que eu fiz? Comprando três itens Power Stay. Podia ser uma máscara, um batom. Alguma coisa Power Stay. Ganhava a necessaire. Como ninguém pediu e eu precisava colocar três toques de máscara, eu pedi três máscaras e ganhei. Então, essa bolsinha aqui, ela vai lá para a minha caixa dos brindes para aquele meu cliente que indicar os três clientes. Então, essa bolsinha vai lá para a minha caixa, onde tem os produtos que eu deixei separado para presentear os meus clientes. E me indicar três novos clientes, tá? Então, quem me indicar três clientes novos, que nunca comprou comigo, comprar e pagar. Aí, vai poder escolher os brindes, os brindes que tiver naquela caixa, tá bom? E vai fazer parte. Ó, esse aqui também foi de cliente, uma toquinha. Eu tenho uma dessa pink para fazer hidratação, exatamente igual a essa. É maravilhosa, gente. E é super baratinho. Aí, esse aqui também é tudo de cliente. Inclusive, até um que eu tenho aqui a pronta entrega também. Já é da cliente. Aí, eu pedi esses aqui. E olha só, é de 250ml, gente. Top, né? E aqui... Ah, tá, gente. Esse aqui também faz parte daquela cliente que pediu os negocinhos. Aí, eu pedi um demonstrador, né? Esse demonstrador é do novo Far Away. Ó, Bay Ont. Bay Ont. Aí, eu vou provar, se for boa. Eu já vou pedir um também. Não pra mim, né? Pra deixar pronta entrega. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui. Compartilha também pra alguma pessoa. Se você gostou de algum produto que tá pronta entrega, me chama. E aí, eu já vou pedir um... E aí. E aí? E aí? E aí?